Olá pessoal, tudo bem? Salve a todos como parte de Cristo. A dona Ana falou aqui que tem que partir para cima. É isso aí, dona Ana. Parabéns pelo seu contato. Walter também, Riva, Nilda, Lurdinha, tudo bom? Vamos fazer então uma volta, uma revira-volta, né? Em tudo que está acontecendo, que já começou o trem a aglomerar a gente em todo. Nós estamos aqui de plantão, hein? É, nós estamos aqui, né? Pessoal, vai deixando o seu joinha, compartilhe, se você concorda com a notícia, tá bom? E compartilhando, tá bom? Nós vamos fazer um giro agora. Daqui a pouquinho eu venho fazer nos comentários. São Paulo está pegando fogo, senta o dedo aí agora, por gentileza. Ah, o seu Sebastião também já está caminhando em Brasília junto de senadores, junto de senadores, e eu vou mostrar tudo para você agora. É uma live bem rápida, só para você ver como é que está os estados. Tem aqui também Minas Gerais, isso mesmo, tem Minas Gerais, tem Recife, tem Salvador, tem Avenida Paulista, isso mesmo. Vamos junto lá, né? Vamos lá, todo mundo lá, todo mundo curtindo. Angélica, um abraço aí também. André, Edson, o povo está chegando. É muita gente, pessoal, é muita gente que começou a chegar. E eu vou mostrar para você, é lindo, né? O povo chegando nas ruas, né? É, é, é... Olha lá, o povo começou a chegar nas ruas agora, tem bandeira de Israel, né? É, eu vou soltar o som um pouquinho. A nossa bandeira jamais será vermelha! A nossa bandeira jamais será vermelha! A nossa... É... Aonde que é isso? Aonde que é isso? Vamos ver se você vai saber aí. É lindo, né? De ver o povo na rua, que está chegando, gente, viu? Já tomou ali, eu acho que um ou dois quarteirões. É o que a gente vem trazendo no canal, né? Quero que você curta, nada muito diferente. Quero que você compartilha, tá bom? Vamos lá, muito bonito o povo nas ruas. Vamos mostrar agora também outros estados aí que está acontecendo, nós vamos voltar, começou... Ixi, eu vou falar para você, aqui é Avenida São... Avenida Paulista, ali em São Paulo, viu? Começou a chegar gente e veja que ainda não está no horário, hein? Não está no horário ainda e você vê que o clima é de bombar, né? Daqui a pouco nós vamos acompanhar mais estados também. Nós temos aqui imagens também do do seu Sebastião, que eu acabei de receber. Seu Sebastião está na luta, vamos, ele está com o senador, vamos assisti-lo, ouvi-lo ao vivo, então. Ele em Brasília, nesse exato momento. Peraí. Quem não deixou o joinha ainda, acho que vale, né? Acho que vale a pena, deixa aí o seu joinha. Deixa eu voltar aqui, rapidinho. Vamos lá. Seu Sebastião, curta, pessoal, compartilha aí. Nós entramos bem rápido para mostrar para vocês o que está acontecendo no Brasil afora. Aqui é ele, ó. Nós vamos fazer dessa vez. Vai ser uma corte, vai ser uma corte no Brasil inteiro daqui para frente. Fazer a chamada do parlamentar. Primeiro convidado. E quem não comparecer, nós vamos fazer a chamada dizendo ao centro. Então, quero agradecer a presença do deputado Daniel Nicardo e dos senadores ao centro. que terça-feira, no Senado, vai começar a votação no fim das decisões da madrugada. A decisão monocrática é a decisão da madrugada. Isso tem que acabar. Isso é o começo. Senado, para o STF. Senado, para o STF! Senado, para o STF! Senado, para o STF! Senado, para o STF! O Sr. Sebastião, ele está ali acompanhado de um senador, né? Ele está aqui para frente. Fazer a chamada do parlamentar. Primeiro convidado. E quem não comparecer, nós vamos fazer a chamada de centro ao centro. Então, quero adaltecer e agradecer... Ele está caminhando em Brasília com o senador exalci, né? Esse senador também, ele é muito combatente aí. Deixa eu tentar aumentar aqui. Que ficou com... Dessa vez, mas será... E aí, ó. Pode, vai ser uma constante no Brasil inteiro daqui para frente. Fazer a chamada dos parlamentares. Primeiro convidado. E quem não comparecer, nós vamos fazer a chamada de centro ao centro. Então, quero adaltecer e agradecer a presença do pastor. Dá um breque para mim aí. Dá um brequezinho. Isso, vem para cá. Primeiramente, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Consignada Inteligente. É um canal raiz. A nossa luta é enraizada pelo aposentado e pensionista, servidor público. Mas, hoje em dia, a gente abriu esse leque. É uma luta por todos os brasileiros, por um Brasil mais transparente. Se você compactua desse Brasil mais transparente, por favor, deixe aqui o seu comentário, o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Porque aí, todas as vezes que a gente entrar com esses assuntos quentes, importantes, apurados jornalisticamente, você vai estar aqui com a gente. É tudo de graça. Tudo de graça. Se você quiser ficar membro, você ajuda o canal com um pouquinho de dinheiro. Custa R$2,99 ao mês. Bem pouquinho. A gente pede sua ajuda porque o canal é totalmente independente. Então, a gente reinveste em estrutura. Uma câmera melhor, uma iluminação melhor, um fundo melhor, uma edição melhor. Se você quiser. Se você não quiser, você fica aqui. Está muito legal ver a sua interação aqui no nosso chat. Os nossos comentários, sempre educados. Se você é esquerda, direita, traga o seu comentário, a sua verdade. Argumente com educação. Tente mostrar o seu ponto de vista. Quem sabe a gente muda de ideia e um acrescenta para o outro. Aqui não é um canal de guerra, de combate, é um canal de entendimento, compreensão. O que a gente não admite é tala no olho. É a grande mídia, o grande mainstream, como é chamado, tentar tapar o sol com a peneira para passar pano para as cagadas que esse governo atual vem fazendo. Desculpem o português. Mas é basicamente isso. Então deixe aqui o seu comentário, interaja, como você já está fazendo. Deixe sempre o seu joinha e se inscreva no canal. Vamos continuar assistindo aí. Presta atenção. O deputado Daniel de Castro e do senador Izalci, que terça-feira no Senado vai começar a votação do fim das decisões da madrugada. A decisão monocrática é a decisão da madrugada. Isso tem que acabar. Esse é o começo. Senado, pare o STF. 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 É, aí ele está chamando ali muita gente. Nós temos aqui as pautas também aqui. Vamos ver agora aqui, que já tem aqui. Tem um fora-lula aqui, parece, aqui. Me falaram agora. É para agradecer a cada um que vieram aqui hoje. Mas na próxima manifestação, assim como a gente falou na última, é trazer os seus familiares, seus amigos. Se cada um trouxer mais... Mamma mia! Não é possível, não é possível. E vai dobrando! E vai dobrando! E vai chegando nas outras cidades! A motocicleta já filmou tudo! Pessoal, vai deixando o seu comentário. Está mal barato aqui no chat, eu estou olhando. Parabéns por todas as interações de vocês aí, viu? Fico orgulhoso de estar aqui como representante de vocês. Durante o Enem, ele pegou uma jaca e disse que é uma uva, a gente resolveu trazer uma uva para eles aqui, para os petistas. O Lula, pessoal, conhece o eleitor dele. O que o povo não conhece, consegue despertar uma jaca de uma uva, pessoal. Aí, por isso que a gente está aqui, trazendo uma uva para esse pessoal da companheira. Esse aqui é o mais jovem. Não! E aí, meu Deus do céu, o pau está quebrando. Pau está quebrando, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que o pau está quebrando agora o Supremo Tribunal Federal, hein? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Fazer dessa vez, mas será que... Não, não, não é isso aqui, não. O pau está quebrando, pessoal. O pau está quebrando. Vamos lá, curta aí, compartilha aí. Vamos para cima, que o bicho está pegando. É isso aqui. Está aqui, vamos lá, todo mundo aí. Vamos curtindo, vamos compartilhando, que agora o bicho pegou para o Supremo Tribunal Federal, hein? Vamos lá. Aí, aqui tem uma mensagem nos cartazes que é Senado, pare com o STF. Senado, parado, faz o seu trabalho. Senado, parado, faz o seu trabalho. Senado, parado, faz o seu trabalho. A gente sabe que nos últimos dias, nos últimos anos, né, tem acontecido aí um ativismo judicial e as pessoas aqui... Deixa eu tentar aumentar para você aqui. Deixa eu tentar aumentar para você. Não, pode parar, pode parar. Peraí, peraí, peraí. Vamos pontuar uma situação aqui. Se você está gostando do conteúdo aí, né, que a gente está trazendo para vocês, deixa o seu joinha, tá? Se você não está gostando, deixa o seu joinha para baixo também, não tem problema. Mas o mais importante é vocês terem uma consciência, tá? Vocês estão num canal livre independente, que traz aqui para vocês as informações do jeito que tem que ser passadas, não do jeito que interessa ao dono da emissora. Esse é um canal independente, essa é a maior contribuição que o YouTube pode dar para você. Uma liberdade de assistir um canal sem rabo preso com ninguém. Aqui no meu canal não tem anúncio do Brasil, país de todos. O governo não está financiando nada aqui. Então, eu como jornalista, estudei quatro anos para poder trazer para vocês os conteúdos que eu acho pertinente e relevante, né, da forma isenta para você tirar suas conclusões. Minha ideia aqui não é mexer na sua cabeça, manipular a sua opinião. Nada disso, eu não ganho nada com isso. O que eu ganharia? Deixando minha família de lado para trazer um conteúdo aqui para você, ficar aqui na frente da câmera interagindo, só para te manipular? Com que interesse? Nenhum, né, não é essa ideia. O que aconteceu lá atrás é que tudo parecia um mar de rosas, né, na gestão Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, só tinha uma emissora, que era Brasil, país de todos, para todo lado, né. E hoje isso acabou. Então, hoje você enxerga, pelo ângulo da emissora do Brasil, país de todos, pelo ângulo do YouTube, pelo ângulo da Jovem Pan, pelo ângulo da CNN, você escolhe o conteúdo que você tem. O jornalismo vive em uma sofrência, né. A gente vem perdendo para os cliques, na verdade. Tem que falar o que chama atenção. E não só a verdade. Mas a gente pode fazer os dois. Falar sobre o que chama atenção falando a verdade, que é o que a gente escolheu aqui no canal. Se você está aprovando a nossa conduta, se você gostou do canal, é a primeira vez que você está aqui, por favor, se inscreva. A gente está chegando a 100 mil inscritos, graças a você, que já abriu o olho para o jornalismo verdadeiro. Deixe o seu joinha, curta e compartilhe. E, claro, estou de olho aqui no chat, aqui do lado, aqui, ó. Está mó barata a interação de vocês. Vamos continuar assistindo. Vamos lá. Para você aqui, que eu estou recebendo muita coisa aqui, ao vivo. Vou aumentar esse vídeo para você. Vai ficar legal. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Espera aí. Eu gostei dessa fala do rapaz, por quê? É justamente isso. O Senado. Muita gente cobra as pessoas erradas, né? Então, é o Senado Federal. Eu vi muita gente cobrar. Ah, o Xandão, o Xandão, o Xandão. Tá. Mas quem pode pará-los é justamente, né? E, ó, olha só que bacana. A gente sabe que nos últimos dias, nos últimos anos, tem acontecido aí um ativismo judicial e as pessoas aqui no Brasil estão fazendo esse ato aí, mandando a mensagem aí para o Senado Federal, tá bom? Vamos lá, tem mais aqui. Vamos lá, vamos soltar aí. O que eu estou recebendo, vamos soltar. Olha isso, olha isso. Presta atenção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peço que você curta. Eu tive que sair por causa da música. A música tem direito a alterar, autorar o perdão. Mas nós temos aqui mais um. Não tem denominação, nosso amigo. O Eduardo, o Eduardo. Pauta quebrando. Pessoal, muito em breve. Nós estamos voltando muito em breve agora para a Avenida Paulista, que o pau está quebrando lá, hein? Deixa eu só mostrar aqui mais uma. Dá uma seguradinha aí. Dá uma seguradinha. A gente já vai voltar, tá? Mas tem coisa que tem que falar. Essa situação está aí, né? Porque aconteceu o que tinha que acontecer. Eu não quero acreditar em fraude eleitoral nem nada. Mas a gente sabe que tivemos uma direita desorganizada que deu brecha para esse retorno da esquerda ao poder. Certo? Então, esse é um ponto passivo aqui entre todos. A gente concorda. E vamos lutar sempre para que o Brasil volte a ter uma transparência, nem que seja mínima. Coisa que hoje a gente não está vendo. Certo? Se você concorda comigo, deixa aí o seu comentário. Se você discorda também, deixa aí o seu comentário. O que eu quero que você entenda é que você também faz parte da luta. O canal não é meu. O canal é nosso. Tá? Quando você está aí do outro lado me assistindo, vendo essas barbaridades que a gente tem trazido aqui, essas notícias absurdas que você não concorda e nem eu, você também pode fazer a sua vez e voz prevalecer. Quando você assiste o jornal da Globo lá, você não consegue mandar uma mensagem lá. O Bonner não põe aqui embaixo. Mas aqui está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo aqui no chat o que você está falando. Está concordando, está discordando. E no final, a gente interage com todo esse conteúdo que você está produzindo aqui do lado. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para a gente poder estar junto, batendo esse papo legal aqui. Se você chegou pela primeira vez, por favor, eu quero a sua inscrição. É gratuito, não paga nada e ativa o sininho das notificações para você sempre receber os vídeos ao vivo que a gente faz aqui para vocês. O conteúdo ao vivo que a gente faz aqui com o maior carinho no canal Consignado Inteligente. Beleza? Conto com a sua inscrição, com o seu compartilhamento desse vídeo. Manda nos grupos de WhatsApp. E claro, se você puder e quiser contribuir não só comigo, mas com toda uma equipe que faz a gestão desse canal, iluminadores, técnicos de áudio, editores, está aqui no comentário o Pix para você contribuir com qual valor você quiser. Fica a seu critério. Está bom? O Tiago agradece toda essa colaboração. Vamos continuar assistindo. Está legal o STF aqui? Pessoal, Brasília, 15 de 90, 2023. O povo está indo, hein? O Banco Central. O Sebastião está ali, Banco Central. O Banco Central. Renato, para o STF. Você vai acompanhando aí. Manifestação hoje dia 15 de novembro de 2023 aqui em Brasília. Hoje o Brasil vai às ruas em várias cidades do Brasil, né? Está tendo em São Paulo, aqui em Brasília, está tendo em Belo Horizonte, São Luís do Maranhão, em várias cidades. O Rio de Janeiro também está tendo. Então, eu queria que você comentasse aí se na sua cidade teve também esse ato, essa manifestação. E já comenta aí para onde é que você está nos acompanhando. Ou está indo, hein? E pelo que eu estou vendo, pessoal... A gente sabe que nos últimos dias, nos últimos anos, tem acontecido aí um ativismo judicial... Pessoal, lembrando o quê? Que a maioria vai começar às 14 horas, mas tem muita gente chegando, tem muita gente já se dirigindo até os lugares, porque quer acompanhar. Olha isso, olha isso. Presta atenção. Olha, isso aí é Avenida São Paulo, chegando gente com força. Vai ter que ter algum tipo de carro-pipa aí, pessoal, para molhar o povo, porque o Rio de Janeiro hoje parece que pode chegar quase a 60 graus, né? Então, é preciso ter aí um carro-pipa para poder aí estar chegando milhares de pessoas. Então, meu amigo, é muita gente aí. Eu falei para vocês que ia dar muita gente, né? A Avenida Paulista, só uma vingança, era às 14, né? Mas você vê que milhares de pessoas estão chegando em todos os estados. é muita gente chegando. Eu gostei muito. Agora nós vamos direto, então, para Belo Horizonte. Belo Horizonte. Nós vamos aqui agora direto para lá. Vamos lá? Vamos aí. É motocarreada agora, olha aí. Você pode ver que é aí, ó. Belo Horizonte pela manhã. O Bolsonaro deveria aparecer, né? Daqui a pouco aí, em alguma dessas manifestações. Eu não sei se ele vai querer aparecer em alguma ou não, né? Deveria aparecer em alguma, mas também a gente não sabe, né? Né, pessoal? O quê? A gente não sabe se isso vai ser bom ou ruim. A gente sabe que ele está recorrendo dos recursos. Então, os advogados dele devem saber se isso é ruim ou é bom para ele aparecer, né? A gente não sabe ainda, né? Então, a gente tem que tentar entender também. Aqui, se eu não me engano, é a Praça da Liberdade, Minas Gerais, né? Aí eu não conheço, mas acredito que é, né? Se você é de Minas Gerais, coloca aí. Parece que é de Minas Gerais, né? Que está chegando também o povo aí. Lembrando que a maioria começa às 14, mas já começa a chegar muita gente aí. Praça da Liberdade, né? Muita gente, hein, pessoal? Muita gente aqui. Olha lá, ó. Praça da Liberdade, salvo engano, é aí em BH. Olha isso, olha isso. Minas Gerais. Um abraço ao povo mineiro que assiste nós aí. Então, em todos os lugares que a gente... Nós falamos ontem, você pode ver que está, sim, acontecendo os movimentos em várias cidades. Agora, nesse exato... Agora, nesse exato momento, a Praça de BH. Vamos pra lá, então. Direto pra Praça. Direto, que tem fala aqui também. Direto de BH. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Que nós vamos direto pra BH. Ô, povo maravilhoso aí, direto de BH. Tem muita gente lá esperando. Não sei se... Bolsonaro vai aparecer. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. A Ribeirão Preto. Ribeirão Preto aqui, hein? Ribeirão Preto, vamos lá. Ribeirão Preto fica em São Paulo, né? Vai me enviando aí, pessoal, que nós estamos transmitindo ao vivo. E aí... Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. 15 de novembro. 2022. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Libeirão Preto. Agora nós vamos direto pra Salvador, hein? Salvador, Bahia. Tô recebendo aqui. Vamos lá, vamos curtindo, vamos compartilhando. Vamos direto pra Salvador, Bahia. Ó, tá quebrando. Começou a chegar já. Começou a chegar, gente, já aí. Farol da Barra. Farol aí da Barra. Bahia. Um abraço ao povo baiano. Muito bom. Vamos chegando aí. Bahia. 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 Agora nós vamos sim, agora sim, tá? Eu tinha me perdido aqui, BH, BH, Praça de BH, peço desculpas, agora vamos direto para BH, hein? BH. Corta, compartilha, olha isso, presta atenção. Vai me mandando, vai me mandando. Esse símbolo aqui, que está com a pássara da nossa... Daqui a pouco, hein? A Avenida São Paulo, onde está? Então está aí também, como vocês viram agora. BH, um abraço ao povo mineiro. Copacabana, Copacabana, vamos direto então a Copacabana agora, Rio de Janeiro, curta, compartilha. Vamos direto a Copacabana. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Patriotas! Eu sou... Eu sou... Eu sou o... Eu sou o... Eu sou o... Eu sou o... O Acampamento 2, o Comandante Rebelo Alfonso, o Comandante Meira, daqui o Libanês. Gente, nós estamos gravando uma campanha... Eu queria deixar esse estado aqui, que eu mostrei... E é só... Dá uma seguradinha aí, dá uma seguradinha. A gente já vai voltar, tá? Mas tem coisa que tem que falar. Essa situação está aí, né? Porque aconteceu o que tinha que acontecer. Eu não quero acreditar em fraude eleitoral, nem nada. Mas a gente sabe que tivemos uma direita desorganizada, que deu brecha para esse retorno da esquerda ao poder. Certo? Então, isso é um ponto passivo aqui entre todos. A gente concorda e vamos lutar sempre para que o Brasil volte a ter uma transparência, nem que seja mínima. Coisa que hoje a gente não está vendo. Certo? Se você concorda comigo, deixa aí o seu comentário. Se você discorda também, deixa aí o seu comentário. O que eu quero que você entenda é que você também faz parte da luta. O canal não é meu, o canal é nosso. Quando você está aí do outro lado me assistindo, vendo essas barbaridades que a gente tem trazido aqui, essas notícias absurdas que você não concorda e nem eu, você também pode fazer a sua vez e voz prevalecer. Quando você assiste o jornal da Globo lá, você não consegue mandar uma mensagem lá. O Bonner não põe aqui embaixo. Mas aqui está todo mundo vendo, está todo mundo vendo aqui no chat o que você está falando, está concordando, está discordando e no final a gente interage com todo esse conteúdo que você está produzindo aqui do lado. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para a gente poder estar junto batendo esse papo legal aqui. Se você chegou pela primeira vez, por favor, eu quero a sua inscrição, é gratuito, não paga nada e ativa o sininho das notificações para você sempre receber os vídeos ao vivo que a gente faz aqui para vocês, o conteúdo ao vivo que a gente faz aqui com o maior carinho no canal Consignado Inteligente. Beleza? Conto com a sua inscrição, com o seu compartilhamento desse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp. E claro, se você puder e quiser contribuir não só comigo, mas com toda uma equipe que faz a gestão desse canal, iluminadores, técnicos de áudio, editores, está aqui no comentário o Pix para você contribuir com qual valor você quiser. Fica a seu critério, tá bom? O Tiago agradece toda essa colaboração. Vamos continuar assistindo. A minha primeira campanha na Marinha, inclusive, foi com um acordo de preso político comunista lá na Ilha das Flores. Então eu sei o que é isso. Lá toda noite a gente tem que sair do lado de fora, na ilha, em um trabalho com os nossos pessoais. Então a gente sabe como é que é isso. Então em 88 nós tínhamos que ter feito uma coisa que nós não fizemos. Nós temos a oportunidade de fazer agora, já que o Brasil, lamentavelmente, foi tomado por essa força da esquerda, nefasta, que só traz mal, só traz acabando com a nossa sociedade. Então eu, os comuns, através da bancada, estamos lançando a seguinte campanha. Como nós lá atrás criminalizamos o fascismo, o nazismo, nós vamos agora pedir a direita e criminalizamos o comunismo. Nós não precisamos do comunismo. Para que o comunismo não serve para nada, só traz desgraça? E o cara está bravo ali, o cara está bravo ali, hein? Muita gente, estão recebendo muita coisa aqui. O que você está achando aí? Vai lá, comenta agora aí. Vamos direto, então, à Avenida Paulista. Avenida Paulista, pedindo para mostrar a Avenida Paulista. Avenida Paulista, que é marcada por manifestações, né, pessoal? Avenida Paulista, pedindo para mostrar a Avenida Paulista. Avenida Paulista, pedindo para mostrar a Avenida Paulista. Avenida Paulista, pedindo para mostrar a Avenida Paulista. Arrepiou? Arrepiou? Quem arrepiou aí? Quem arrepiou aí? Fala para mim aí. Vamos direto, então, para Brasília agora. Distrito Federal, você que quer saber sobre Brasília vamos direto a Brasília o povo está caminhando está caminhando no sentido Brasília o povo está caminhando ao vivo curta, compartilha faz o seu trabalho chegou mais chegou mais pessoas agora e pediram para mim repassar aqui o vídeo do seu Sebastião com o senador e nós repassamos você pediu, a gente manda, vamos lá a morte vai ser uma boa postante do Brasil inteiro aqui para frente fazer a chamada perguntar e quem não comparecer fazer a chamada e agradecer a presença do deputado Daniel Nicardo e do senador Izalci que terça-feira no Senado vai começar a votação do fim da decisão da madrugada é a decisão da madrugada isso tem que acabar isso é o começo Senado para o STF para o STF Senado para o STF vamos direto para Ribeirão Preto Ribeirão Preto e depois mais uma da Bahia Ribeirão Preto agora vamos lá ao vivo Ribeirão Preto lindo né está aí Ribeirão Preto Ribeirão Preto mas aqui temos a Bahia não é possível não é possível pessoal vai deixando seu comentário está mal barato aqui no chat eu estou olhando parabéns por todas as interações de vocês aí viu fico orgulhoso de estar aqui como representante de vocês farol da barra é lindo né esse farol da barra aí lindo o farol da barra acho muito lindo aí é o farol vamos pra Goiânia vamos pra Goiânia agora Goiânia vamos lá pra Goiânia que o bicho está pegando em Goiânia vamos um abraço ao povo Goiânia aí hein vamos lá volta quebrando em Goiânia bom dia aí São Paulo Eduardo Eduardo guarda para mim Eduardo guarda espera aí o pau está quebrando aqui o pau está quebrando aqui vamos lá mas o povo o povo resolveu aqui hein eu estou gostando de ver uma coisa pessoal peraí que eu vou falar um minutinho depois nós vamos voltar olha só eu sempre falei pra vocês o povo cobrava errado o povo estava cobrando o que? atacando diretamente ao Moraes ao Moraes ao Moraes ao Moraes eu sempre falava pra vocês vocês estão batendo na porta errada você que me acompanha sabe ao Moraes diretamente ao Moraes mas quem tem que resolver esse problema é justamente isso é o Senado Federal é o Senado então agora eu estou vendo os cartazes aqui cobrando diretamente o Senado agora ele eu falava bem assim enquanto o povo está atacando o Moraes os senadores estão comendo churrasco e rindo da cara do povo lembra que eu falava? agora eu vi uma inversão é isso aí o povo está cobrando os senadores é isso aí muito bom olha isso preste atenção olha só que lindo Bonito, né? é bonito de ver fala a verdade é lindo de ver não é? ei, coisa boa hein? olha só a nossa bandeira jamais será vermelha a nossa bandeira jamais será vermelha a nossa bandeira jamais será vermelha a nossa bandeira nossa bandeira jamais será vermelha senta o cacete vamos pra cima cadê o povo compartilhando aí? tá compartilhando? ou não? compartilha aí pra nós aí por favor é lindo a nossa bandeira jamais será vermelha a nossa bandeira jamais será vermelha a nossa bandeira jamais será vermelha a nossa bandeira lindo, né? é lindo de ver, né? eu acho lindo demais o nosso verde e amarelo nas ruas de novo hoje tá acontecendo muita gente nas ruas tá? Ribeirão Preto nós já passamos passamos Goiás Goiânia Recife Salvador Bahia Minas Gerais né? Ribeirão Preto também nós passamos aqui quanta gente é BH, hein? BH aqui, ó BH pediu pra mostrar BH? a gente tem aqui BH agora pra você, ó meu querido Praça da Liberdade tá aí, ó tá aí, ó Praça da Liberdade olha que coisa linda tá a nossa Praça da Liberdade aí, ó lindo, né? o povo chegando lembrando que é as duas horas da tarde o povo tá lá com sombrinha com um monte de bandeira mas o povo tá lá duas horas da tarde mas o povo não quer nem saber meu amigo o povo quer ir pra já pra as ruas eu tô observando muitos idosos, né? pessoal muita gente já muito importante não não que os claro que é bom mas a pessoa quando ela ela já é idosa isso passa confiabilidade passa confiança a pessoa que já tem ali a sua uma vida, né? pessoal uma vida inteira Copacabana olha isso, olha isso presta atenção Copacabana aí vamos então nós temos aqui Copacabana ao vivo pra você aqui, ó olha só quanta gente é aí, ó olha quanta gente aí em Copacabana já tá o pau tá quebrando o nosso hino, né? nosso hino aí, ó tá bonito olha só tem uma coisa aqui viu? todo mundo aqui aqui na guarda-corpo aqui vem cá vem cá quem chegou agora não pegou a linha aqui e o pau tá quebrando pessoal e o pau tá quebrando tem mais aqui tem mais aqui pra você aqui imagens chegando o tempo inteiro Brasil inteiro aí tem muita gente se reunido 15 de novembro o pau tá quebrando dia da proclamação da república o povo tá me mandando aqui pessoal e eu tô postando eu tô mostrando pra todo mundo tá? isso aqui é imagens ao vivo que vocês estão vendo aí do Brasil inteiro aí tá? a sua cidade a Avenida São Paulo começou, hein? já começou aí pro terceiro quarteirão e será que chegaremos aí a quando, hein? Goiânia o pau tá quebrando lá em Goiânia vamos ver Goiânia vamos ver Goiânia agora? ou você não gosta de Goiânia? é uma cidade maravilhosa vamos ver Goiânia então, hein? vamos ver Goiânia aqui que o povo quer ver a nossa querida Goiânia me mandaram agora querem ver minha Goiânia vai ver agora tá aí, ó ô Goiânia maravilhosa galera muita gente chegando aí em Goiânia um abraço ao povo Goiânia muita gente aí vamos lá peço que você curta peço que você se inscreva no nosso canal curta, compartilha eu não falei pra vocês que a gente ia estar com o Brasil inteiro aqui falei amanhã nós vamos fazer um gênero olha isso a partir das duas horas nós vamos entrar ao vivo aqui vamos sentar o pau todos os lugares aí já com casa cheia duas a três horas quem tem que sair pra rua sai, né? ninguém vai sair pra rua quatro, cinco horas a mais acredito que vai ser entre três e quatro horas ali o povo ali vai sair pras ruas e nós vamos estar aqui de novo voltar aí pra Avenida São Paulo ei Avenida linda, né? olha só que coisa linda que tá a nossa bandeira a nossa bandeira a nossa bandeira já vai ser a vermelha já vai ser a vermelha já vai ser a vermelha a nossa tudo muito lindo, muito lindo aí essa é a Avenida São Paulo a nossa bandeira jamais será a vermelha a nossa bandeira jamais será a vermelha a nossa bandeira jamais será a vermelha a nossa bandeira muito lindo, né? eu gosto muito de ver o povo na rua porque ali você isso é é o direito nosso de estar nas ruas com cartazes estou gostando muito do que tem nos cartazes acredito que nesse momento antes as pessoas pediam exército e foram todos traídos agora não agora o povo está acertando na cereja do bolo Senado Federal e eu quero te dizer meu irmão o Senado julga a partir de terça-feira o senhor Sebastião confirmou aqui os poderes supremos do Supremo né? terça-feira eu acredito que o Senado Federal não vai decepcionar o povo agora o povo na rua não vai decepcionar por quê? porque o povo está na rua porque se o povo não ir para a rua e não cobrar meu amigo você esquece de algum resultado a partir de hoje você pode ter certeza o povo entendeu o recado nós falamos aqui diversas vezes eu tenho certeza disso vai ter mudanças se assim Deus permitir queria que você curtisse compartilhasse damos uma passagem duas horas da tarde nós vamos entrar ao vivo de todas as cidades já cheias quero que eu quero ver a Avenida Paulista pelo menos os cinco ou seis quarteirões cheios olha isso para a gente encerrar vamos ver mais uma vez então Avenida São Paulo enquanto você curte se inscreve no canal que é as duas horas ao vivo hein? vamos de novo aí vendo aí São Paulo e você curtindo e compartilhando vamos 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 a nossa bandeira jamais será vermelha a nossa bandeira jamais será vermelha a nossa bandeira As 14 horas, então, Avenida Paulista, em todos os lugares, ao vivo, acredito que vai ser milhar de pessoas nas ruas. Se inscreve aqui, que nós vamos estar ao vivo, então, às 14 horas. Não faz mal você se inscrever agora, curtir e compartilhar. Forte abraço, fica a todos comigo.